Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil reduz a desigualdade entre regiões metropolitanas de 16 capitais em 10 anos. Cai em 40% o número de pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais nos últimos 6 anos. Renovado o acordo para impedir desmatamento com a produção ilegal de soja. E ainda, Disque Saúde 136 agora vai receber denúncias contra racismo em hospitais públicos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!